Olá galera, alunos do curso de rosa do deserto, vão se fumar tudo amador. Começando o dia, manutenções periódicas nelas, mato, tudo, coxonilha, de carapaça. Tem um aqui para fazer uma poda foliar, para dar uma atrasadinha nela. E a gente passa ali, primeiro vai o auxiliar de botânica, ele passa lá, vê o que está mais necessário e traz para cá. O auxiliar de botânica sou eu. Aí nós passamos por conta-regra, conta-regra renova as etiquetas, porque a tinta da caneta se desgasta com o sol, com a umidade. E o conta-regra sou eu. Aí depois nós fazemos toda a poda aqui e filma para vocês. os alunos, os alunos exclusivos do canal Quintal Verde TV, fazendo o curso de rosa do deserto. Ok pessoal, então está preparada aqui a mesa. Vamos iniciar, porque vocês não conseguem esperar. Ah, vocês querem ver vídeo, então tem que subir logo. Ok? Então vamos iniciar, pegar um a uma. Tem umas aranhinhas que fica aqui na rosa do deserto, rapaz. Eu não sei o que que é que elas gostam dessa rosa do deserto. Já me falaram, acho que foi a Thaís que me falou que essas telhinhas de aranha, elas passam para cá. E as colchonilhas migram para a outra, sei lá. A Thaís falou, ela tem rosa do deserto lá, ela sabe o que está acontecendo. E está muita colchonilha aqui, vamos dar um tratamento. Ok? Vídeo curto. Isso daqui é só para mostrar, dar uma visualização dos vídeos que vai vir. Vídeo que virão. Ó, eu vou deixar aqui no CardZoo 484, que é um vídeo de manutenção lá. E aqui no Retro 483 também. Eu acho que é. Dá uma conferida aí, depois vocês me falam. Deixa no comentário, ó, não era não. Você errou outra vez. Se você está chegando agora e gosta de rosa do deserto, ver como é que se faz o procedimento. Nós vamos fazer isso daqui a última vez. A colchonilha de carapaça. Vamos usar o nosso líquido a última vez. Se não, nós vamos usar algum outro químico. Tem que combater. É a segunda vez que dá nela. Outra vez tinha pouquinho. Agora tem um monte. Não está tendo resultado. Ok? Então, se você chegou agora, se inscreva aí. Vai vendo os procedimentos. Se a gente mudar o procedimento, você já esquece o anterior. Opa! Ele fez lá, deu certo. Agora é isso daqui. Ok? Não vamos falar muito não. Ok? Compartilha para quem tem rosa do deserto aí. Tem pessoas que compõem rosa do deserto, deixa lá. Vai só aguando, aguando, aguando. Tem mais coisa para fazer com ela. Tá? Não é uma simples planta. Ok? Então, um forte abraço. Segue os vídeos aí. Deixa like. Ah, você se inscreveu, né? Chegou agora? Se inscreveu? Põe todas para saber o que está acontecendo. Um abraço.